Música Último momento da manhã Que é o momento dos debates Queria só compartilhar aqui Dizer que a partir do momento que o direito humano à alimentação adequada Ele é colocado no ordenamento brasileiro E isso já tem algum tempo E o Ministério Público e o sistema de justiça como um todo Podem contribuir para que esse direito saia do papel Me parece fundamental uma aproximação Do Ministério Público com a academia E eu digo isso porque Para nós podermos contribuir Para que esse direito saia do papel Para o que a gente chama em juridiquês De efetividade do direito É fundamental que a gente tenha conhecimento Entenda do que se trata Conheça o processo histórico E aí me parece fundamental Uma articulação entre Ministério Público e Universidade Digo isso, faço essa introdução Para compartilhar muito brevemente Que o Ministério Público de São Paulo No caso a escola do Ministério Público Junto com o NEPA Nós nos aproximamos Há dois anos Realizamos eventos Fizemos um evento Mas várias reuniões E a gente tenta aí Manter essa articulação Para que os promotores do Estado de São Paulo Possam ter acesso A informações Possam ser formados E capacitados no tema Para que nós possamos contribuir Com a efetividade desse direito Então Isso é mais um motivo de satisfação De perceber a importância da Unicamp Do NEPA Nesse campo do conhecimento Nessa área E a satisfação de estar aqui presidindo a mesa Como o moderador já falei demais Bom dia Meu nome é Patrícia Patrícia Jaime Eu sou professora da Faculdade de Saúde Pública da USP Parabenizar a Unicamp O NEPA Pense pelo evento A minha pergunta E minha consideração Vai direcionada ao doutor Olímpio Quando a gente fala de direito humano A alimentação adequada e saudável Hoje a gente tem um conceito Que é aquela alimentação Que garanta o acesso em quantidade Mas também em qualidade Então hoje a agenda das políticas públicas Voltadas à segurança alimentar e nutricional No Brasil e na América Latina Elas se deparam com um novo desafio Que é a obesidade Então uma expressão da insegurança alimentar Num sistema alimentar Que é cada vez mais obesogênico Recentemente em 2014 Um conselho deliberativo da União Que é a Conanda O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente Aprovou uma resolução Que dispõe sobre a abusividade E da publicidade Direcionada à criança Que é hoje um importante determinante Da obesidade infantil Só que a gente não vê isso Nas telas de TV Como é que a gente faz Como é que o Ministério Público Como é que a sociedade civil Pode garantir e exigir Que ações sejam feitas nesse sentido Desculpe, eu tinha vários tópicos Que eu não pude adentrar Eu aproveito a pergunta Para a gente não se esquecer dos agrotóxicos Que nós estamos falando lá De agricultura familiar De produtos orgânicos E ao mesmo tempo convivemos Nós preparamos agora lá no Ministério Público Uma ação conjunta da área de consumidor Meio ambiente e direitos humanos Para tentar fazer um enfrentamento a esse tema Até porque nós continuamos Em quantidade excessiva Utilizando agrotóxicos Alguns que já estão proibidos em outros países Que é a situação mais absurda Se já ter a proibição em outros países E aqui você comercializa Em relação às crianças e adolescentes No sistema educacional também Especialmente nas escolas privadas A maneira como as cantinas Comercializam alimentos absolutamente inadequados Para as nossas crianças E sobre esse tema específico da propaganda Formalizar A gente sempre vai estar em contato com a comunidade E a palavra mágica é formalizar Não precisa ter nenhuma forma sacramental Nenhuma linguagem específica Comunicar ao Ministério Público Para que o Ministério Público A partir de uma mera comunicação Tenha que instaurar um procedimento E a partir desse procedimento Tenha-se o encaminhamento dado a esses casos Identificar qual é o membro do Ministério Público Que tem atribuição específica para essa área E daí adotar as medidas legais Eu acho que eu fazia o controle dessa Eu acho que já diminuiu bastante Mas ainda há muito abuso E principalmente nessa propaganda Que tem a subrepetícia O direcionamento às crianças Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado mesmo com isso Bom dia a todos Meu nome é Julie Crist Eu sou professora do curso de nutrição Da Faculdade de Ciências Aplicadas da Unicamp Que fica em Limeira Eu tenho duas perguntas Uma para o Elcio Em relação à questão da gestão municipal Você mesmo colocou que eu acho que são 187 municípios apenas Que aderiram ao CISAM Eu acho que um ponto sensível nessa adesão É que o município tem que criar uma CAISAM Uma CAISAM municipal E acho que essa Você falou muito das caixinhas E criar esses tubos que ligam as caixinhas É o desafio da gestão, na minha opinião Eu sou conselheira também da Segurança Alimentar Sou presidente do Conselho Eu concordo totalmente com o Olímpio Do Conselho de Limeira De que o fato de sermos apenas consultivos Nos amarra demais Porque a gente não delibera Mas, de uma certa forma, eu vi Pelo menos na minha experiência O município que não aderiu ao CISAM ainda Em Limeira É que o Conselho acabou sendo o espaço Onde o gestor, o técnico da educação Conversa com o da agricultura E que conversa com o da saúde E o da assistência social Então ele acaba fazendo um papel De aproximar técnicos Que não seria função necessariamente Mas, enfim Como fomentar isso? Como fomentar que os municípios Façam adesão ao CISAM? Se tem alguma, sei lá, perspectiva De documentar as experiências exitosas Desses municípios que aderiram Para que os municípios também se contaminem Um pouco com essas... Porque é uma inovação de gestão De uma certa medida Eu acho que o ponto é Que a intersetorialidade é o desafio E a outra é para o Alan Especialmente em relação Ao começo da sua fala Eu achei muito interessante Porque quando a FAO Traz essa questão das mudanças climáticas E você citou a pecuária como um ponto Porque eu acho que a gente tem que refletir muito E quando a gente pensa na produção Na pecuária A gente está falando de uma produção Cada vez em escalas maiores de carne De carne e de produtos de origem animal De forma geral E esses países que estão... A China, por exemplo É um país que tem demandado cada vez mais carne E a gente tem uma questão ambiental Tem várias interseccionalidades Com outros movimentos Direitos animais Enfim, que estão pautadas aí Eu acho que... Será que a gente não está muito tímido, não? Em relação a isso? Será que também não está no momento De começar uma campanha de redução de consumo de carne? Uma campanha educativa? E promover mais o consumo de alimentos De origem vegetal? A FAO mesmo escolheu as leguminosas Como o ano mundial das leguminosas E será que não tem uma timidez aí nesse processo? E aí eu tenho... Não sei se você concorda comigo Mas eu acho que a carne Ela tem uma questão simbólica muito forte O consumo de carne Marca a ascensão social Um alimento de difícil produção E que, de repente, na transição econômica Países e populações mais empobrecidas Passam a conseguir consumir Então, trabalhar com esse desejo da carne Seja, talvez, um complicador Bom, professora Júlia e Cristi Obrigado pela pergunta Nós temos três questões em torno da sua pergunta Com relação a incentivo, promoção e cobrança A adesão dos municípios ao CISAM Uma das questões, até Se o professor Se o procurador puder contribuir Porque, assim, o estado do Paraná É o estado que mais teve adesões municipais É um trabalho feito pela CAISAM estadual E também pelo Ministério Público Lá E também o conselho local Tem dado bons resultados O processo de adesão do Paraná É um dos mais Que tem mais evoluído O estado do Ceará O estado do Maranhão E o estado do Piauí Os estados que mais os municípios aderiram Uma delas é a perspectiva de que a adesão É uma questão voluntária Perspectiva voluntária O município, convencido pela sua política Pela sua gestão Ou pela pressão da sociedade civil Vai lá e realiza a adesão Ele vai e se dispõe a fazer a adesão Muito em torno do convencimento O outro que a gente fala Que a gente costuma falar É pela ISCA Qual é a ISCA que está sendo jogada Para os municípios Qual é o incentivo que está sendo dado Para os municípios aderirem Tem um incentivo Porque quando você fala com municípios Você tem que falar em recursos públicos O que está sendo ofertado de recursos Para os municípios aderirem ao CISAM E o outro Que é o que eu gostaria Que o procurador pudesse comentar É a obrigatoriedade do município aderir ao CISAM Se o estado brasileiro Se está na Constituição brasileira Que o estado brasileiro tem que garantir a alimentação da população O estado pensando na União Estados e municípios O que o município tem desenvolvido Para garantir a alimentação da população Então nessa perspectiva do voluntário Do incentivo E da obrigação A atuação nossa tem sido mais em torno do voluntário Nós hoje não temos Nenhuma Nenhuma Cobrança Que leve a obrigação que os municípios façam adesão E também não temos nenhuma política Que seja o incentivo Se você aderir Você vai ganhar mais X milhões de reais Pela adesão O do voluntário Nós temos passado recursos para os governos estaduais Fazerem campanhas locais Para incentivar a adesão dos municípios Nós temos Alguns convênios com os estados Hoje são 21 estados Onde passamos Estávamos passando cerca de 300 mil reais Desses 300 mil reais 100 mil Era para promover a adesão dos municípios Fazer oficinas Formação principalmente da sociedade civil De conselhos municipais Etc E tal Nós esse ano vamos passar A passar um milhão de reais Então estamos com novos convênios Onde vamos passar um pouco mais de recursos para os estados Para eles fazerem Entre outras coisas Consolidar o seu conselho estadual Consolidar a sua caizã estadual Fazer ações intersetoriais de políticas Mas também promover a adesão dos municípios Então esse é um dos caminhos Contratamos algumas universidades Para também ela partir Das suas ramificações Sua atuação Fazer capacitação Formação Nós temos o estado de São Paulo A Unesp Contratada Uma parceria para fazer formação Também nessa perspectiva de De incentivar Fazemos publicações Eventos Essa tem sido um pouco a postura Nós começamos O processo de adesão municipal Efetivamente Em 2013 No final de 2013 Em 2014 Se formalizou as primeiras adesões De lá para cá Nós conseguimos alcançar 183 Criamos um sistema Para fazer isso De forma digital Hoje Antigamente era tudo processual Papel Nós estamos trazendo isso Para um sistema informatizado Aberto No site Da Caizã Nacional Então temos Temos trabalhado Nessa perspectiva De incentivar Já discutimos Alguns elementos De partir Para o lado Mais da obrigação Barra Incentivo Por exemplo No caso Dos estados Que operam Em municípios Que operam O PAA De que tem que ter Um conselho Isso no Paraná Tem funcionado muito Pelo que eu conversei Com a gestora De lá Que aí O prefeito Que TACO Tem participação No PAA Ele percebe Que a importância De ter um conselho Lá para fazer O controle social Do programa PAA Então Essa tem sido A nossa construção E aí A gente sempre trabalha Em cima Desses três elementos O incentivo A gente tem O voluntário O de promover A gente tem Feito Trabalhado principalmente Com a parceria Com os estados E universidades O incentivo Financeiro É um debate Que a gente sempre Se coloca lá E a princípio Não tem sido Prioridade A gente tem muito Mais de discutir De que é importante Para o município Inclusive para melhorar Sua gestão Se ele adotar Ele vai economizar Recurso público Ele não vai gastar Mais recurso público Porque ele vai melhorar A eficiência E eficácia De suas ações E a questão Da cobrança Que para mim É uma questão Se é obrigatoriedade Se não é obrigatoriedade O município Para mim Deveria apresentar Uma proposta Ele não adere A CISAM Beleza Mas qual é a sua proposta Para executar A política de segurança Alimentar No seu município Ou seja Tem que ter Alguma obrigatoriedade Nesse caminho Essa é uma outra E na perspectiva De Não Deixa quieto Mas no pessoal Depois eu pergunto Para o professor Olívio Uma dúvida Então só para Nós mandamos Para todos os promotores De justiça Então modelos E tal Para que Modelos inclusive Para o município Aderir Daí nós Bom O raciocínio Prevalente É de que não há Obrigatoriedade Que é voluntário Então quando nós Mandamos o modelo Tem aqui um topo Que fala assim Ao aderir ao CISAM O município Poderá ser beneficiado Com o recebimento De recursos financeiros Para o desenvolvimento De programas E projetos Relacionados A segurança alimentar E nutricional Obtendo Pontuação Diferenciada Em editais Lançados Em nível federal Como exemplo Podemos citar O programa O Elcio acabou de falar O programa de aquisição De alimentos Da agricultura familiar O PAA Compra direta O banco de alimentos E as cozinhas E hortas comunitárias Dentre outros Então a gente Dá essa Não sei se Isso tudo depois Vai se implementar Mas Agora Como disse o Elcio É o seguinte E essa orientação Nós vamos Tudo bem Não quer aderir Não adere Então Cobra-se Porque Se não há A obrigatoriedade De aderir Há obrigatoriedade De políticas públicas Que respondam A essas situações Concretas Então no mesmo Procedimento Que o promotor Instala Instaura o procedimento Para verificar A adesão Nós já encaminhamos Para o promotor Os indicadores sociais E especialmente Aquelas situações De maior vulnerabilidade Ah não vai aderir Então me apresente Aqui Uma proposta Para atendimento Dessa população E tal E isso ajuda Também Ao final O município A aderir Obrigado Sem dúvida O tema Do Consumo Da carne É um grande tema Porque Dentro Das emissões Da pecuária Justamente É o setor Cárnico De bovino Produz mais efeitos De gases De efeito Estufa Isso que é um fato Um dado Duro A redução Do consumo É muito sensível Porque não só tem Grandes produtores Também tem muito Pequeno produtor Que produz Para vender carne Então Que vive Principalmente Sua renda Principal Vem disso Então Não é um tema Fácil Para Quando vamos Pensando Na quantidade De pequenos Produtores Que estão Envolvidos Nisso Mas Com certeza A primeira E a melhor Alternativa Neste momento É a questão De boas Práticas A questão Das rações De uma direta Relação Entre rações É fermentação Entérica Porque é a fermentação Entérica Que produz Mais metano E o metano É um gás De efeito Estufa Então A troca De rações Pensar bem Nas rações É uma Das alternativas Mas tem outras A disposição Do estiércola Como que você Maneja O gado Tem algumas Boas práticas Dentro Do manejo Do gado Que poderiam Sem dúvida Substancialmente Reduzir Essas emissões Justamente O gado Confinado Que produz Mais gases De efeito Estufa Que o gado Que está Livre No pasto Então Também aí São Algumas Das práticas Mas No longo Prazo É um tema Também A pensar Como que vamos Equalizando Essa questão Entre Produção E Emissão De gases De efeito Estufa Porque É muito claro O planeta Não pode Manter Com os padrões De produção Como o Papa Francisco Reiterou Há dois Três dias Atrás E nosso Papa Francisco Também O painel Internacional De mudanças Climáticas Cientistas Tudo aquilo Não pode Continuar Do jeito Que estamos Então Mas No começo Temos que olhar Para essas Boas práticas Que existem Estão desenvolvidas Mas não estão sendo Muitas vezes Aplicadas Temos muito mais A fazer E depois Temos a questão Da compensação O painel De mudanças Climáticas Chamam-se Mitigação Trabalhar muito mais Em termos de mitigação Com plantações Florestais Com manejo De solos Para justamente Manter O carbono Nos solos Então Tem muita Prática A fazer O problema Não é só Tecnológico É um problema Tecnológico Mas também Combinado Com políticas Maiores Que tem a ver Com incentivos Para poder fazer Você não pode Simplesmente Proibir o consumo E depois Ter produtores Sem renda Sem alternativas Então temos que trabalhar Na questão Das alternativas Mas também Na adaptação Com essas práticas Que mencionei E na questão Da mitigação Eu sou o portavoz De quatro perguntas Aqui O Paulo Uma pergunta Para você E talvez Para o Elcio Também Você poderia dizer De onde vem Entre parênteses Qual a base Determinada Dos 30% Da compra De gênios Para alimentação Escolar Deve ser Destinada A agricultura Familiar E ainda Como é feito Esse controle De quem De quais As prefeituras Aderiram A esse A esse programa E se tem Um levantamento De quantas Prefeituras Aderiram E quantas Elas Atendem Efetivamente Os 30% Essa é uma A segunda É para o Professor Alambo Jonik Existe alguma Ação Específica Da FAO No Haiti Considerando As catástrofes Que tem Acontecido No país Recorrentemente E se pode Relacionar O alto índice De desnutrição A essas catástrofes E aí Depois eu faço As outras duas Bom Deixa eu passar Para o Bom Eu Vou passar De forma Bem geral A A lei Que define O PNAE Não vou lembrar O número dela Agora Ela Teve uma Reforma Nos anos 2000 Que incluiu Pontos importantes Um dele Foi que 30% Que pelo menos 30% Deveria vir Da agricultura Familiar Então isso É lei Então O recurso Que o governo Federal A partir do FNDE Repassa Para as escolas Para a alimentação Escolar O município Deveria estar comprando Pelo menos 30% Dos alimentos Da agricultura Familiar Isso vem avançando Progressivamente Esse número Tem avançado E os municípios Têm passado A comprar Cada vez mais Da agricultura Familiar Muitos Inclusive Já extrapolando Os 30% Onde você pode Buscar as informações Com relação A quem cumpre E quem não cumpre É no FNDE Não é uma informação Fácil de achar Eles recentemente Lançaram Um banco de dados Um conjunto de dados De como é que está O cumprimento O cumprimento Dessa determinação Existe também Existe um conjunto De portarias Definidas Pelo conselho Do FNDE Que determina Como que deve ser Feita essa compra As regras E tal E tal E o tipo De alimentos Que podem ser Comprados Etc E tal Que mais poderia Contribuir com relação A isso E o controle A princípio Também é feito Pelo FNDE Se o município Não cumpre Há uma redução Do recurso Repassado De certa forma Acho que até Não sei se Os procuradores Ou a Patrícia Poderiam ajudar Eu acho Se eu não me engano Que isso foi em 2009 Que foi instituído Essa mudança No PNAE De lá para cá Principalmente Nos primeiros Quatro anos Foi um processo De transição De esperar Que os municípios Se adaptassem A essa realidade De aquisição Da agricultura familiar Então O FNDE Ele foi um pouco Muito cauteloso Ele vem sendo Muito cauteloso Na perspectiva Do cumpra-se Eu tenho observado Que nos últimos momentos Está numa linha Ou vai mudar a lei A lei vai deixar De existir Ou seja O negativo Reformar E tirar obrigatoriedade Ou vai ter que fazer O cumpra-se Então nós estamos Num momento Que é um momento Político Que pode Levar Também Ao mudar a lei Então nós temos Esse quadro Que a linha Que a gente Vem observando Que a linha Do FNDE Era fazer o cumpra-se Mas Dada a condição Política Pode ser que reverta-se A questão Da obrigatoriedade Deixa eu só Acho que o Elcio Tocou nos pontos Eu Me socorri aqui Também de uma cola Do Olimpio Mas para Que eu acho Que possibilita A gente refletir Um ponto Que me parece Fundamental Que é o seguinte Bom A lei que Estabelece Os 30% De onde que vem isso É uma lei Federal Lei 11.947 De 2009 O que eu queria Propor E acho Que é importante É Nessa mesa Houve também Uma dimensão Da gente Discutir A questão Da alimentação E a questão Da segurança Alimentar Como direito E aí a gente Vem Inclusive Temos dois Aqui integrantes Do sistema De justiça E eu gosto Sempre de dizer Que o direito É muito sério Para ficar Só na mão Dos juristas E só na mão Daqueles que falam Os juridiquês O que eu quero dizer Com isso Nós precisamos Nos apropriar Do que significa Exatamente Do conteúdo Dessas leis Porque Tão importante Quanto colocar Um direito Lá na lei E ter garantido Esses 30% É a gente Conhecer E exigir Que seja cumprido O Elcio Traz uma questão Que é fundamental E que é uma questão Histórica No Brasil Quando há Uma mobilização As pessoas Se apropriam Dos seus direitos E começam A cobrar Nós temos Que sempre Estar atentos De que Vai haver Uma mobilização Para tirar Esses direitos Da lei Isso aconteceu Para dar um exemplo Aqui na questão Ambiental Que quando a gente Melhora um pouco A fiscalização Das reservas Legais Por exemplo De 20% Das propriedades Rurais Terem uma reserva Ambiental Aí vem todo Um movimento Para que Isso estava na lei Há muitos E muitos Anos Mas há uma mobilização Inclusive do sistema De justiça Para tirar isso Da lei Aí a gente tem Então uma mobilização Para mudar o código Florestal Para tirar essa garantia Que era uma garantia De todos nós Então Eu gostaria De compartilhar isso Quando a gente Vem E é muito importante Para nós Do direito Conversarmos Com profissionais De outras áreas É sempre muito rico Essa é uma das grandes Riquezas da área Da infância e juventude E das áreas De direitos humanos Em geral Mas é fundamental A gente não ficar Com medo Do juridiquês Porque a gente pode Aqui fazer um discurso Que é um discurso Hermético Que só nós Vamos Só quem estudou Direito vai entender Mas isso é Já desconfiem De quem faz Esse discurso Porque o direito Como eu disse É muito sério Porque ele lida Com a vida das pessoas Ele envolve As histórias Então eu acho Que a fala do Elcio É muito importante Para a gente Refletir sobre isso Sobre como Se apropriar disso Para exigir Esses direitos Se a gente Não entender uma fala Eu no caso A gente muitas vezes Não entende as siglas A gente vai lidar Com suas Com sus Com cisã São muitas siglas E eu não tenho Vergonha nenhuma De perguntar O que que significa Quando eu fiz lá A pergunta Logo no início Que eu estava iniciando O que que significa Caizan Por exemplo Não há nenhum problema Até para que a gente Se aproprie E possa entender A importância Que a Caizan Por exemplo Desempenha No sistema De segurança alimentar E nutricional Bom Não sei se foi respondido Dag Eu estou só com uma incumbência Aqui São Agora é meio dia Dezoito Nós temos um painel Da tarde também Que vai ser Muito interessante Tem mais alguma pergunta A gente tem um tempo Do Haiti Desculpa Claro Bem na linha Do que você falou Agora a novidade Enfim Nós não falamos Os transgênicos Também E em alguns casos O princípio Da precaução Devia afastar A utilização Dos transgênicos Mas agora Foi aprovado Na Câmara Dos deputados E esse todo O movimento Eu fiz um rol Acho que de dezoito Projetos de lei Que significam Retrocesso Todos comandados Pelo fascínora Do Cunha Que trouxe A tona A possibilidade De transformar A Câmara Dos deputados Num balcão De negócios E a novidade Agora é que eles Estão retirando O T Indicativo Do produto transgênico Quer dizer Você consumidor Não tem o direito Mais Se aprovado Da lei Eu acredito Que não vai ser No Senado Você não vai mais Ser o direito De saber Que você está Adquirindo Um produto transgênico Bem na linha Do que você Falou Haiti Sem dúvida A questão Do Haiti É uma Vergonha Internacional Ter um país Com 50% Da população Passando fome Bem perto De países Desenvolvidos Mas o problema Do Haiti Não é só As catástrofes As catástrofes Só agravam O problema Estructural Que o país Tem Eu visitei Muitas vezes Aitio Eu já Estive lá Sem dúvida É um país Sem institucionalidade A polícia É das Nações Unidas Os exércitos Aí Dos Capacetes Azuis Mesmo A justiça Tem a ver Com o Acessoriamento Internacional Todos os Poderes Que deveriam Estar No estado Haitiano Estão Delegados As Nações Unidas De alguma De outra Maneira Maior Menor De grau Então É um país Sem institucionalidade Com uma rotação Impressionante De funcionários Você vai lá Semana que vem Tem um outro Funcionário lá Então É um país Que não funciona É o que se chama Falido Um estado falido Então Num estado falido É muito difícil Poder Promover Ações E não é possível Manter também Um estado Dependente Da cooperação Internacional Permanentemente Que já Antes Do terremoto De janeiro De 2010 E antes Do que tenha Acontecido Agora Com o furacão Já A coisa Estava ruim É muito difícil Ser otimista Nessas circunstâncias As coisas Que você fazer A FAO Tem o maior Programa Na América Latina Da FAO Está no Haiti O maior Programa Das Nações Unidas Estão Em Haiti Tem todas As ONGs Que você pode Pensar Estão lá Mesmo assim Temos Os grandes problemas De pobreza De lixo Impressionante Você vai lá Só tem lixo Nas ruas Os rios Não tem árvores Eles acabaram Com as árvores Então o problema Ambiental Que vamos conseguir Algum dia Mais Isso ainda Está longe Uma pena Que não posso Ser mais Optimista Em relação A Haiti Bom dia Meu nome é Jaime Eu sou aluno De pós-graduação Da FCA Minha pergunta É para o Elcio E você citou O PNAE E a aquisição De produtos Da agricultura Familiar E Dentre esses produtos Da agricultura Familiar Tem aqueles alimentos Que são Alimentos artesanais Como o queijo Minas Gerais Os queijos Coloniais No sul E havia Uma iniciativa Por parte Dos produtores Em Minas Gerais Principalmente De que o PNAE Começasse a adquirir Esse queijo Minas artesanal E Só que isso esbarra Numa série De contradições Relacionadas A legalização Desse queijo E eu queria saber Qual é a sua posição Com relação a isso Bom Existe tudo Uma legislação Que acaba Se igualando Tanto a produção Mais Em escala E a produção Mais tradicional Em menor escala Como a produção Que você citou Que a produção De queijos E outros vários alimentos Eu acho que tem Dois pontos Que Até um professor Da Unicamp Da Engenharia de Alimentos Ele provocava muito Essa reflexão Uma coisa é Você quer ser um produtor Em escala Você quer produzir E vender no mercado De forma muito Em alta quantidade Então Para você garantir O mínimo de segurança Da pessoa Que vai se alimentar Do outro lado Você tem que ter Alguma Seguir um padrão De regra Um padrão De normas Com sua produção Ele falava muito O exemplo Dos coletores De palmito Do Vale do Ribeiro Como que era Transportar Aqueles alimentos As cozinhas Do Vale do Ribeiro Então tinha Então tinha Todo um debate Você quer ser um produtor Em escala Você vai ter que seguir A regra De produção de escala Mas por outro lado Tem aquele produtor Que ele produz Uma pequena quantidade Tem um mercado Ali local Etc E tal Na minha opinião É o seguinte Eu acho que tem que ter Um bom senso Nesse meio termo Em quem produz escala E quem produz ali Tradicionalmente Mas próximo Da sua realidade E ali ele consegue Minimamente Dentro da sua pouca produção Ter um controle Um controle artesanal Mas ele tem um controle Que é Que não vai Trazer Grandes mudanças Não vai Dificilmente Uma vez ou outra Vai ser Um alimento contaminado Etc E tal Então ali Acho que o próprio controle Local Acaba fazendo Então Esse é um lado Então na minha opinião Exige um bom senso Nesse ponto Com relação A legislação Eu não tenho dúvida Que precisa mudar Não dá para tratar O produtor em escala Do pequeno produtor Da mesma forma Existe um avanço Para que isso acontecesse Alguns decretos Foram sancionados Para que Os estados Pudessem Fazer adesões E poder Avançar Na política Nessa política De vigilância sanitária Da produção Principalmente Dos alimentos Das proteínas Das carnes Dos leites Mas isso Não avançou muito Ainda está Muito fraco Eu fico Nesse meio termo Do bom senso Que juridicamente É complicado Como é que você define Juridicamente Esse bom senso O produtor em escala Tem que seguir a regra O produtor em pequena escala Ele tem que ter Um pouco mais De abertura Essa pequena escala Significa que ele pode Vender para fora Do estado dele E aí ele vai Passar por uma barreira Tem essa barreira Então tem Alguns meandres Aí Acho que a melhor Resposta para ti É que a gente Precisa refletir mais Talvez a gente Precisa da academia De uma reflexão melhor Sobre esse debate Mas que precisa De mudanças E não tratar De forma igual Acho que é isso Porque não são iguais Primeiro que o Produtor em escala Ele tem uma capacidade De capital De recursos Muito mais forte Que ele faz Ele permite Ele garantir Muitas vezes Não cumpre Mas permite Ele garantir O cumprimento Da lei E o pequeno Não tem esse apoio Não tem esse apoio Nem do estado Nem tem essa capacidade De capital Para seguir As normas cobradas Então Eu peguei o exemplo Do queijo A gente pode pegar O exemplo Da feira popular Se hoje a gente Fosse usar a lei Para cobrar Das feiras populares Quase todas As feiras populares Do Brasil Estavam fechadas Aquelas que vendem Carne exposta Ao vento Estavam fechadas E isso é realidade De quase toda feira No país A gente pode cobrar Do mesmo jeito De um supermercado Que tem uma estrutura A, B ou C Para poder comercializar Seus alimentos De uma feira popular Onde o cara Leva Faz o abate Do alimento Ali rapidamente E tal Então São alguns pontos Que a legislação E acho que a própria Academia E o estado Precisa refletir Nessas diferenças Não tratar como iguais E sim tratar Diferentes De forma desigual Eu não vou resistir Na condição de Mineiro Tem um documentário Não sei quem conhece Que chama O Mineiro e o Queijo O Mineiro e o Queijo É um documentário Que discute Um pouco Tanto a produção Do queijo Quanto também A questão relativa A regulação E o direito Como envolve As complexidades Disso E concordando Com o Elcio De que é preciso Refletir sobre o tema Fica a dica Do documentário O Mineiro e o Mineiro e o Queijo Quais são as ações Demandantes Para viabilizar Que esses índices Estão sendo diminuídos Enfim E a última pergunta Como se garante A qualidade do alimento Produzido na agricultura familiar Inclusive em relação Às agrotóxicos Bom gente A gente vai encerrar Vou pedir então Que o Elcio E vou também Passar a oportunidade Para os outros integrantes Da mesa Se quiser Fazer alguma consideração final Colocar alguma questão De alguma pergunta Que foi colocada Enfim E aí Para a gente encerrar Esse momento da manhã Com relação À primeira pergunta Nós temos Lá no Ministério Algumas Boas estruturas De monitoramento De política pública Nós temos Tanto uma secretaria Que a gente chama De SAGE Secretaria de Avaliação E Gestão Da Informação E dentro Da própria secretaria Da CAISAM Nós temos Uma coordenação De monitoramento Esses dois Instrumentos Eles têm feito Têm construído Bons Instrumentos De monitoramento Dar um exemplo disso No site do MDS No site da CAISAM Nacional Nós temos lá Procurem o site Da CAISAM Nacional CAISAM.gov.br Lá Monitoramento Monitoramento Nós temos Alguns instrumentos Nós temos O DataSan Que ele junta Um conjunto De dados De informações Porque Quando a gente Pensa o monitoramento É importante Nós temos Feito a reflexão Do monitoramento De duas formas Uma é o monitoramento Dos indicadores Que aí É os indicadores Que existem E são muitas vezes Resultados de pesquisas Realizados Por instituições De pesquisa Os resultados Por exemplo De desnutrição Resultados De obesidade De quanto produz Agricultura familiar Que tipo produz Alimentos O mercado brasileiro E etc Um conjunto De informações Que vem dali Que geralmente São pesquisas Feitas pelo IBGE Ou pelo Ministério Da Saúde Ou por alguns Outros instrumentos São indicadores E a outra É a avaliação Da política O que que A política Por exemplo Bolsa Família Quantas pessoas Atenderam Quantas deixaram De atender E como que O que que precisa Atender Cisternas Foram plantados Um milhão de cisternas Ainda falta Trezentas mil E como que Está essa implantação Então tem Esses dois Monitoramentos Monitoramento Dos indicadores Mais macro E o monitoramento Da política pública Essa coordenação Que nós temos Ela tem trabalhado Essas duas coisas Ela tem monitorado Tanto os indicadores Aí ela consolida Essas informações Nesse instrumento Que é o PA Que é o DataSum E ela também Faz um monitoramento Do plano nacional O plano nacional É a proposta De governo Do governo vigente Para a segurança alimentar Então é a partir Daquele Monitoramento Do plano Que você faz O levantamento Tá Você propôs Que é fazer tanto E se está fazendo Ou não está fazendo Então no mesmo site De monitoramento Nós temos lá Um SISPLANSAN Que é um sistema Que monitora A evolução Das políticas públicas Então assim No monitoramento Nós temos um conjunto De ações Que tem problemas Nós por exemplo No momento atual Nós estamos fazendo Fizemos um seminário Recentemente Para refletir Quais são os melhores Indicadores Para a segurança alimentar No atual contexto No contexto Onde a fome Ainda é um problema Mas surgem outros pontos Que são também prioritários Ou seja Por exemplo Informações Como desnutrição Obesidade Que sempre foram consideradas Mas talvez Em menor prioridade Precisam ganhar mais espaço Ter mais escala Então precisa evoluir No monitoramento Então tem Os indicadores Eles também evoluem Então nesse momento Nós estamos fazendo Uma reflexão Quais são os melhores Indicadores Para se monitorar Um problema Como é que se monitora Por exemplo Desnutrição De criança indígena Que muitas vezes O censo do IBGE Não consegue chegar Na realidade Das nossas crianças indígenas Então tem Algumas questões Que a gente tem que discutir Beleza A gente precisa Desse dado Então nós precisamos Fortalecer Os instrumentos De pesquisa Para alcançar Esse dado Então Na minha opinião Vem se desenvolvendo Um bom debate Sobre o monitoramento Sobre a questão Dos agrotóxicos É de fato O Brasil maior Consumidor de agrotóxicos Do país É um problema concreto No nosso plano Existe uma proposta De redução De buscar mecanismos Constituir mecanismos De redução Do consumo De agrotóxico No país De privilegiar Que eu acho que É o outro lado Da moeda O consumo De alimentos Orgânicos E agroecológicos Buscar Fomentar isso Tanto na produção No abastecimento E no consumo Para que as pessoas Possam consumir Ou seja Você Contrariar O consumo Do agrotóxico Invenciando O consumo Do orgânico E dos agroecológicos Então existe Esse conjunto Mas de fato De fato Concretamente Pouco tem De instrumentos Concretos Ainda Para avançar nisso Existem algumas ações Do Ministério da Saúde Da Anvisa E do próprio Ministério da Agricultura Mas ainda É pouco Perante O que exige A necessidade De redução Do consumo De agrotóxico No país Só para terminar Simplesmente Para repetir Uma mensagem Que eu já disse Mas é importante A questão De manter Os ganhos Que o Brasil Saiu do mapa Da fome Tem que ficar Fora do mapa Da fome Eu acho Que é muito Difícil Nessas condições Manter O patamar Dos investimentos Mas temos que ver Que jeito damos Para manter isso aí Eu acho que é fundamental Que fiquemos de olho Nos orçamentos Como você Muito bem Enfatizou Que fiquemos De olho Nas ações E se possível Continuar Erradicando A fome Aprimorando Os programas Mas o mínimo Que temos Que pedir É No mínimo Manter O Brasil Fora do mapa Da fome E depois Com certeza Temos que Fazer os avanços Para que nenhum Brasileiro Fique numa situação De insegurança Alimentar E manter também A solidariedade Internacional Com outros países Para que também Eles possam Fazer o mesmo Que o Brasil Fez Em termos de Sair do mapa Da fome E a erradicação Da fome No continente E no mundo inteiro Só Enfim Agradecendo A oportunidade De ter participado Acho que Eu aprendi Bastante Com a mesa E termino Acho que Enfatizando Uma coisa Que o Arlan Falou Que é a questão Da transferência Da renda Transferência De renda E quando Ele falou A primeira pessoa Que me veio A mente Foi o Senador Suplicy Que há não sei Quantos Desde que eu me conheço Por gente Ele está falando Sobre renda mínima Sobre renda mínima Enfim Não conseguiu ainda Ver implementada A proposta Mas eu acho Que a gente Tem que insistir Nesse aspecto Eu acho Terrível Aquele discurso Do Não Não se pode Não se pode Dar o peixe Tem que ensinar A pescar Não adianta Ensinar a pescar Se a pessoa Não tem acesso Aos rios Aos lagos O que adianta Saber pescar Se ele nunca Pode chegar lá Então a importância De socorrer Mesmo Esse ainda Oito milhões É mais do que Acho que O Uruguai Mais do que Não sei quantos Habitantes tem No Uruguai Mas deve ter Quanto? Quatro milhões No Uruguai Então nós temos Dois Uruguai De pessoas Nessa situação De insegurança alimentar Mas Insistir nessa perspectiva Da transferência De renda Que eu acho Que é um ponto Fundamental Bom, então eu queria Agradecer mais uma vez A Elcio Alan e Olimpio Pela oportunidade Aqui de aprender Muito Nesse bloco 1 Muito obrigado 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 Obrigado.